De quinta, na subida, vamos ver o comportamento, vamos ver, vamos ver Gol 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas 3, 2, 1, freito Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ale e hoje pessoal vamos fazer o teste acelerando esse grande modelo Gol 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas Motor EA211, esse aqui é 2020 e geração 8 E esse aqui pessoal, vai ser somente o teste acelerando, tá certo? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí para não perder vídeos como esse Resumindo um pouco o motor desse grande modelo pessoal, trata-se do 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas EA211 Com potência máxima de 84 cavalos no etanol E 75 na gasolina, tá? São quase 10 cavalos de diferença na combustão diferente aí E torque máxima de 10,4 kgfm, tá? É acoplado esse motor a um câmbio manual de 5 marchas, que é o MQ200 Peso total do carro é 1001 kgfm Com 0 a 100 de 13,1 segundos e velocidade máxima de 167 km por hora Então acompanhe o teste a partir de agora É isso aí pessoal, vamos para o teste acelerando a partir de agora Primeira chave aqui, primeira partida no carro Ó, gol em funcionamento, dá uma olhada aí no ronco desse grande modelo parado Sente o escape agora É isso aí pessoal, vamos lá Falando aqui um pouco do carro em si Mencionando e recapitando o teste drive que eu fiz, né? Ele é um carro assim pessoal, que tem uma postura bem dura, tá? É bem travadinho a sua suspensão em si, tá? A Volkswagen ela sempre foi assim e vai ser assim acho que pro resto da vida, tá? Vai ser sempre travadinha, porque sempre tem esse tipo de... Um grupo específico de pessoas que gostam do carro mais durinho, né? Mais travadinho, que faça uma curva mais bem feita, né? E é isso pessoal, agora vamos começar aqui ó Com o primeiro tópico Que é aqui a primeira acelerada aqui Saindo com ele parado, tá? Vou puxar com ele parado Vocês vão ver aí o desempenho desse grande modelo Ele é... que esse câmbiozinho aqui, MQ200 Ele ajuda demais você a passar a marcha Você não sofre pra passar uma marcha rápido, tá? Aqui eu vou subir o giro até mais ou menos uns 4 mil giros, ó Vamos lá Aí ó, lembrando, aqui é um trecho um pouco de subida, tá? Aí ó, batemos 100 km por hora agora Bem na hora da troca pra quarta marcha, tá? Já notei aí que é um pouco curto a relação desse câmbio, tá? E vamos fazer o teste na volta aqui acelerando tudo, tá? Enfim pessoal, ó Aqui na estrada a 100 km por hora, ó Coloquei uma quinta Ele fica mais ou menos aí a 3 mil giros, tá? Ó, 3 mil giros Como não tá filmando aí o velocimetrozinho, ó 100 por hora é 3 mil giros certinho, tá? É... O carro em si, pessoal Ele tem pontos fortes tais Firmeza de suspensão, né? Como eu tinha mencionado Deixa eu jogar aqui porque é mais seguro aqui, né? É... Suspensão Engatos precisos do câmbio MQ200 E... O motor realmente ele não decepciona É um motor 1.0 3 cilindros que... Não deixa a desejar, tá? E uma coisa que eu gostei, pessoal Desse motor Eu tinha passado um trecho Nós vai passar ali no túnel E vamos acelerar pra vocês verem Ele lembra um pouquinho o AP O ronco dele, tá? Ele tem um ronquinho que lembra o AP Eu já dirigi o AP algumas vezes Nossa, que o AP é sensacional E aqui tá lembrando, cara Então aqui é um carro que Lembra um pouco o AP O ronquinho E... É mais econômico Bem mais econômico E acaba que anda bem também, tá? Bem legal esses tópicos aí Agora, aproveitando que hoje Está bem vazio aqui, né? No teste Vamos colocar 100 por hora E descer o pé no freio aqui Pra ver o potencial de freio Desse grande modelo, ó Vou colocar aqui, ó Uma quarta Calma aí Aqui, ó 100 por hora, hein? 3, 2, 1 Freio tudo Parou o carro Aí, tá vendo? Tava a cassetinha ali Esse aqui, ele não tem um aviso de... É... Ele não liga o pisca-alerta Quando você freia Numa frenagem brusca, tá? Aí, ó Comparando com o Caio Uno Eles ligam o pisca-alerta, tá? Vou encostar o carro aqui um pouquinho Pra ficar vazio aqui Pra gente ter o túnel ali Só pra gente, né? Ó, joguei neutro Encostando aqui, ó Segura Segura E esse aí Foi a roncada aí desse carro sensacional Vamos para o teste de aceleração Em ordem de marcha, tá, pessoal? Vamos lá Primeirinho aqui, vai Começando saindo paradão mesmo Primeiro é 40, tá? Colocou a segunda 70, mais ou menos Terceira 110 Colocou a quarta, pessoal Cara, o carro desenvolve muito, pessoal Olha na subida Ele tá indo pro velocímetro, ó 1.0 de respeito, tá? Aí, ó Cento e... De quarta ele vai bater Vamos testar 100% aqui 150 Colocou a quinta Nossa, eu queria embalar, cara Não vai dar Nossa 150 de quarta, hein, pessoal E a velocidade máxima dele é Cento e sessenta e poucos Vamos ver se eu consigo a passagem aqui Reduzir Ó E lembra o apzinho, né? Que nem eu falei O motor lembra o apzinho aqui, ó Você ia ouvindo aqui dos cantos Pela... Entre o vão aqui do... Do... Da pista aqui, ó Você escuta o ronquinho Que lembra um pouco o ap, né, cara? Hoje a pista tá bem cheia, pessoal Amanhã vai ser um dia de domingo É... Feriado, né? Amanhã é sábado Aí, vamos ver, ó Ó Quarta Aqui já é um trecho de subida Então, sem chance, cara Ver se eu vou dar uns farol altos aqui de longe pra ver Ah, não vou fazer isso não, pessoal Eu não... Eu evito cortar, sabe? Eu tenho vontade de sair cortando assim, ó E testar realmente Mas isso suja muito a minha imagem, sabe? E... Não vale muito a pena É muito arriscado, né? Vou ver se eu consigo pedir passagem ali Ó lá, ó Tá vendo? Ele foi cortar ali, ó E o cara já entrou, né? Olha, de quinta Coloquei a quinta Vamos ver aqui Ó, o Fluence acelerou, velho Ele viu que eu... Eu vinha dando farol alto Vamos ver Ó, 150 160, pessoal Caracas De quinta, ó Na subida Vamos ver o comportamento Vamos ver, vamos ver Olha como o bichão se mantém Nossa senhora Sensacional Vamos ver a descida agora, hein? Fluence me ajudou ali, ó Vamos ver quanto que eu vou bater na descida aqui O carro é estável, pessoal Na estrada Você sente uma estabilidade muito boa Aqui, ó 180, pessoal Quase 180 Quase, quase, quase Nossa, aqui já foi quase o limite, pessoal Eu não vou fazer outros testes Aí, eu ia entrar ali Deixa eu ver se eu consigo Toma aí Só ter paciência Na estrada você tem que ter paciência Que você consegue fazer o que você quiser É, eu parei aqui Eu não vou nem entrar embalado ali Caracas, é quase 180, velho Um golzinho, 1.0, 3 cilindros Se o barranco fosse maior A gente atolava 180 ali E eu não sei quantos Que o câmbio ia aguentar Chegar até quantos, né? Bem bacana, né, galera? Nossa Gostei demais desse carrinho Desse teste, na verdade, também, né? Porque a gente conseguiu fazer um top speed Muito respeitado, né? Se inscreve no canal Deixa o like pra me ajudar Agradeço a todos que estão até aqui Um forte abraço E aguardo vocês para o próximo vídeo Valeu!